E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas pra dois jogos da Série B que nós temos hoje Cruzeiro e Náutico, Ponte Preta e CRB, beleza? Mas antes de eu passar as análises e as sugestões de apostas pra vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações também clicando no sininho porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá pras análises então, começando pelo jogo do Cruzeiro e Náutico que é a 16 horas essa partida aí é muito importante pro Náutico porque o Cruzeiro já não briga mais por nada na competição não tem chance de rebaixamento, não tem chance de acesso pra Série A, tá só cumprindo tabela e o Náutico tem pela frente aí uma possibilidade de escapar do rebaixamento basta apenas um empate né, pra conseguir esse feito até porque o Figueirense e o Paraná perderam na rodada então esse jogo é muito importante pro Náutico o Cruzeiro tem algumas mudanças ali né o volante Jadson colocou o Cruzeiro na justiça e só tem um volante e um cara de posição então acredito aí que pra essa partida apesar do Cruzeiro ter vencido o Operário e o Filipão ainda não tá com certeza de continuação no cargo eu acredito que ao menos um empate o Náutico possa conseguir e aí esse mais 0,25 no meu ponto de vista tem valor mais 0,25 a favor do Náutico, beleza? essa é a minha primeira sugestão de aposta já no jogo da Ponte Preta contra o CRB essa partida aí é um pouco complicada porque as duas equipes já não brigam mais por nada a gente puxa aqui a tabela de classificação a Ponte Preta não tem chance de subir não tem chance de cair CRB é a mesma coisa não tem chance de subir pra Série A não tem chance de ser rebaixado tá só cumprindo tabela então geralmente nesse tipo de jogo eu prefiro ficar de fora porque é até difícil encontrar uma tendência pra partida já que o jogo pode ser aberto as duas equipes podem ir pra cima buscar o resultado pode jogar mais à vontade mais soltas acabar cedendo mais espaço no setor defensivo acabar agredindo um pouco mais ou até não jogar tão bem assim só ficar no toque de bola aquele jogo de compadre como a gente já tá acostumado a ver alguns jogos amistosos por aí aqueles jogos que não valem nada então Ponte Preta pode vencer CRB pode vencer inclusive o CRB vem de uma sequência muito boa de jogos a gente puxa aqui os últimos jogos do CRB o CRB goleou o Figueirense por 5x1 praticamente rebaixando o Figueira e a tinha perdido do Operário mas também já vinha de 3 vitórias seguidas então nos últimos 5 jogos 4 vitórias e 1 derrota pra equipe do CRB então a Ponte Preta por mais que tenha mais qualidade mais recursos humanos e joga dentro de casa eu acho que não vai ser um jogo fácil para a Ponte Preta e inclusive eu prefiro ficar de fora por todos os motivos que eu comentei aqui pra vocês beleza? o único valor que eu vejo foi no jogo do Náutico e é basicamente isso se você concorda ou discorda das minhas análises deixa nos comentários se ainda não tem conta na 8itbet o link pra se cadastrar está na descrição o mais 025 Náutico está pagando 1,90 lá na 8itbet e se você ainda não faz parte do meu canal gratuito do Telegram entra aí, é totalmente gratuito beleza? as minhas análises da Série A do Campeonato Brasileiro já postei, já está disponível aí você pode conferir todos os jogos pra vocês o Grenal, a análise do Flamengo também e é isso, beleza? tamo junto e até o próximo vídeo